Olá, pessoal! Olha, eu tô aqui, eu vim falar só sobre castração com ela, mas no meio da castração ela falou sobre a esporotricose. Eu falei, você é frutado? Eu não sei nem o que falar isso, você quer saber. Eu sou ouvido falar que essa doença dos gatos passa para os seres humanos. E aí eu falei, vamos gravar essa doença aí, por favor. Ela foi e abriu mão aqui. Mas, cara, que doença é essa? Me explica aí, cara. Então, a esporotricose é nada mais é que um fungo esporotri, que tá no solo, nas plantas, na madeira. E aí o gato não castrado, né, geralmente é não castrado, ele tem mais acesso à rua. É um gatinho que tem maior tendência de ir para a rua. E aí ele pode se contaminar. E qual que é o grande problema? É uma zoonose. Ou seja, pega nos humanos, né, eles transmitem essa doença pra gente. E tá aí mais uma coisa que as pessoas têm preconceito com gatos, mas sem fura, tá? Eu mesma fui uma pessoa que peguei esporotricose. Fui atender uma gatinha que tinha acesso à rua. Você tava de luva, você falou. Eu tava de luva, mas aí ela acabou furando minha luva e eu não vi. Ficou só um pontinho, não vi. Semanas depois que eu fui diagnosticada. Mas aí o que que acontece no gatinho? Ele se contamina através de... Como que ele contamina a gente? Através de arranhadura, lambedura, né? Gato contaminado, as lesões dele. Geralmente são lesões faciais. Começam com lesões faciais. É, geralmente, mais querida. Mas pode ter no corpo inteiro, tá? É uma doença que realmente é muito complicada. Tem algumas fases, né, de... Vai estalhando... Ficou lepra? É. Parecido. É tratável, mas são, às vezes, são seis meses pra tratar. E o ser humano também tem que fazer tratamento... Tem, tem que fazer. Demora muito tempo. Só que um grande erro das pessoas, já aconteceu aqui na clínica, do animal chegar, o tutor já vinha achando que é esporotricose, não ser esporotricose. Porque ele tem uma característica muito marcante, mas não é olhando, né? A gente tem que fazer uma lambra, manda... A gente tem dermatologista que o doutor Marcelo faz, ali mesmo, ele já faz o diagnóstico. Às vezes, manda pro laboratório. Sim. Mas a gente dá essa... Esse é de âmbito. Sim, sim. Não, mas é interessante ver e averiguar mesmo, porque é uma situação que não tem como você olhar, porque tem uma adversidade tão grande de doença, que até se machuca, você pode achar que é esporotricose. Vou repetir isso cem vezes pra não esquecer. E é tratado com antifúngico, mas também é um erro que eu vejo por aí. A pessoa já... Ah, esporotricose. Aí já entra, já vai lá na farmácia, já compra a medicação. Então, tá errado. A gente tem que... Primeiro passo, fazer um diagnóstico especialista. Fechou o diagnóstico, né? Com o veterinário. Aí começa o tratamento, vai fazer os exames de sangue, pra ver como é que tá o fígado, porque é um medicamento muito forte, como é tão... Como é que tá tudo, está no geral. Tipo a doença de carrapata, né? É, a doença de carrapata é outra... Tem que ver igual descobrir qual é o tipo de fungo. Fungo? Bactéria. É, só que esse é um fungo. É. Pessoal, é muito importante a gente fazer essa averiguação, procurar um veterinário, fazer as coisas direitinho, porque senão você pode atender a seu teste. E é uma doença que eu vi, não é as feridas, meu Deus do céu. Fica feio. E às vezes as pessoas da família pegam também, não tem muita noção do que tá acontecendo. Então, qualquer lesão leva no veterinário. E outra coisa, tem quanta doença que o gato tem que passa por seres humanos só essa? Não, existem algumas outras doenças, mas, assim, essa, infelizmente, aqui no Espírito Santo tá uma alta incidência. A gente tem uma veterinária aqui especialista em gato, talvez ela fale até melhor, porque ela tem esses dados. É, tem, tá tendo muito de especialista em gato também. Tem, agora a gente tem uma doutora Neudiana, muito boa. E ela é muito... A parte dela, ela adora falar de esporo, mas é uma doença grave. E eu peguei, eu comecei a sentir uma dor aqui. Caramba, e nada a ver, dá uma pessoa afirma de mim, né? É, começou uma dor aqui, aí quando você tá palpando, ele tem, ele chama de lesão em terço, né? Rosário, desculpa, em rosário. Aí a gente fica igual um rosário mesmo, assim, ó. Um monte de calambino. Aí, em mim, foi assim. Mas em humano é diferente, tem pessoas que ficam mais graves, né? No meu caso, graças a Deus. Esporo que é um bom. Fique esperto aí. Obrigado, Raís. Nada. Um abraço pra todos e fique com Deus. Até mais.